Gotham e desventura em série, no Nerd saiu de hoje. O produtor da série Gotham informa que a doutora Harley Quinn, a Harley Quinn, deverá ser apresentada na série no final desta temporada. Se Jerome realmente for o Coringa, a presença de Arequina torna-se uma adição natural à trama. Gotham é exibido aqui no Brasil pelo canal Warner Channel. A Netflix divulgou o vídeo onde mostra cenas de bastidores da série Desventuras em série, onde mostra um pouco de como foi feito o cenário e a criação da atmosfera também. A trama conta a trágica história dos irmãos Budalair, Violet, Klaus e Sunny, órfãs sob a guarda de Congelado, que fará de tudo para colocar as mãos na herança dos pequenos. A primeira temporada já está toda disponível no Netflix. Estas foram as informações do Nerd saiu de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o like no vídeo para ajudar na divulgação, assine o canal e não esqueça de ativar o sininho. Tchau!